Olá, está começando agora o programa Marabá em Ação. Um programa de prestação de contas da Prefeitura com você. Semana passada a Prefeitura entregou a 4ª Escola Reformada, a Escola Ana Creuza Bizerra, no Independência. Pais, alunos e professores comemoraram a entrega desse equipamento de ensino. Todo reformado, organizado. Ficou perfeita, os alunos estão adorando. Reformar aí começou a melhorar a escola e os alunos ficaram muito mais confortados. Fica mais motivado, trabalhar num ambiente onde você fica à vontade. Que ele possa fazer pelos nossos filhos muito mais. A gente vê a alegria das crianças, né? E os professores, com a reforma da escola, a escola ficar na escola digna. Atrativa para os alunos, para os professores. A gente fica muito feliz, né? A gente tem uma meta de reformar todas as escolas e construir algumas novas. Vamos ver se a gente consegue essa meta nos próximos 3 anos. No mesmo dia, a Casa dos Conselhos de Educação foi entregue. Mais estrutura para o funcionamento e fiscalização das verbas da educação. Lá vão funcionar o Conselho de Educação, o Conselho de Alimentação Escolar e o Conselho Fiscalizador do Fundeb. Além da Casa de Acolhimento ao Educador do Campo. Para o vice-prefeito Tony Cunha, este é um importante passo na busca de uma melhor transparência e mais eficiência da gestão. É mais uma obra em curto espaço de tempo que vai ser extremamente importante. O que se refere ao zelo e à qualidade da aplicação dos recursos públicos da educação. E ainda este ano, mais duas escolas serão entregues totalmente reformadas à comunidade. E tem mais novidade. Agora vamos falar de saúde. Dia 15 de dezembro, o governo entrega o posto João Batista Bezerra, no Santa Rosa. Totalmente reformado e pronto para atender a população. E tem mais. Na semana passada, algumas ruas do bairro Araguaia e Avenida Sororó já começaram a ser asfaltadas. É muita notícia boa para um programa só, mas tem mais. A Secretaria de Saúde já começou o mutirão de cirurgias eletivas. Serão realizadas quase 900 cirurgias que estavam na fila de espera há mais de 8 anos. No próximo programa, a gente fala mais sobre esse assunto. É a Prefeitura cuidando bem da cidade e da nossa gente. Até mais!